Imagine que um adolescente está jogando bola perto de sua casa. Ele está feliz, se divertindo, até que ele acerta a bola bem na sua janela e a quebra inteira. Com medo, ele te diz, me desculpe, eu não tive a intenção de fazer isso. Então você responde, tudo bem, mas como você quebrou a minha janela, agora terá que pagar pelo conserto, e quando o menino paga pelo que fez, ele aprende uma lição, que pode livrá-lo de cometer o mesmo erro novamente. Foi por isso que Deus, que é um pai amoroso, criou a lei da semeadura, para que possamos pensar muito bem antes de cometermos um erro maior. Veja o que a Bíblia diz, Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Saiba que as suas decisões determinam o tipo de colheita que você terá. No livro de Gênesis, vemos que Adão e Eva podiam escolher se queriam obedecer a Deus ou não, mas eles não poderiam escapar das consequências de sua escolha, pois o que o homem semear, isso também colherá. E a você também foi dado o poder de escolher entre o certo e o errado, então guarde a Palavra de Deus no seu coração para tomar as decisões corretas. Além disso, as suas escolhas também têm impacto na vida de outras pessoas. Talvez você não tenha a intenção de machucar ninguém, mas se você disser palavras pesadas e negativas, ou agir por impulso, poderá causar feridas nos outros que demorarão a ser cicatrizadas. A Bíblia conta que depois que o povo de Israel conquistou Jericó, um homem chamado Acã desobedeceu uma ordem de Deus. E por causa disso, o exército de Israel inteiro foi derrotado em uma importante batalha. Mais tarde, Josué perguntou a ele, por que você nos causou esta desgraça? Então, antes de agir, você deve analisar se alguém poderá se machucar por causa das suas decisões. Será que os seus filhos, o seu cônjuge, amigos ou a igreja serão abençoados ou serão prejudicados por causa de sua escolha? Existe uma falsa ideia de que quando pedimos perdão e nos arrependemos dos nossos erros, Jesus, as consequências do pecado são automaticamente canceladas. Mas isso não acontece. É claro que Deus perdoa qualquer tipo de pecado e não seremos cobrados por eles no dia do julgamento, pois o sangue de Jesus apaga a nossa culpa. Porém, é importante sabermos que a lei da semeadura ainda continua em vigor e, dependendo da gravidade do nosso erro, as consequências podem ser muito ruins. Então, se você quer evitar sofrimento, busque obedecer a Palavra de Deus, para que você plante somente sementes boas. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Inscreva-se no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.